Oi gente, tudo bem? Cansaço é uma coisa que faz parte do dicionário quando a gente tem filhos, não é verdade? Mas tem um cansaço que a gente não percebe que ele existe, é o cansaço mental. Dia do Coringa, lista, tadá! E a lista, a coluna de ninguém, são formas que a gente vai te ensinar nesse vídeo pra você aliviar esse cansaço mental do dia a dia. Gente, eu tenho um problema sério com as mãos. Eu falo com as mãos. E toda vez que eu falo, a internet trava. Então eu vou pôr as minhas mãos na mesa. Vamos ver quanto tempo dura. Pregada na mesa. Antes, quando a gente gravava juntas, eu fazia assim. Agora eu vou pôr a mão na mesa. Gente, todas as sugestões... A gente queria fazer um vídeo prático, tá? Então todas as sugestões que a gente vai passar aqui são da nossa experiência, mas também são resultado de uma entrevista que eu fiz lá no Instagram com a Juliana Maris, do canal Fatigates, que é um canal que tem aqui no YouTube. A gente vai deixar a descrição... A gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Que é um canal focado em lidar com as questões do cansaço mental, da carga mental, principalmente a carga mental parental, tá bom? Então a gente vai dar pra vocês dicas desse material. E eu acho que vale super a pena, se vocês se interessarem, darem uma olhada na live. Vale falar que a gente já fez outros vídeos sobre aquele cansaço... O cansaço da rotina. O cansaço do nosso dia a dia com os filhos, que não tem nada a ver com o cansaço mental. Vai aparecer aqui em cima um vídeo com sete passos pra aliviar o cansaço na rotina com o seu filho. Vale a pena você olhar também depois que acabar esse daqui, tá bom? Aí sabe o que acontece, gente? A diferença entre o cansaço da rotina e o cansaço mental é que o cansaço mental a gente não percebe que ele tá acontecendo. A gente não sabe a razão, o motivo pelo que ele vem. E é por isso que quando ele realmente bate na gente, é porque a gente já tá quase esgotada mentalmente. A gente não queria aqui ficar fazendo um vídeo técnico sobre o que é cansaço mental ou não. Até porque nem nos compete tanto essa área. Tem diferentes níveis de cansaço mental. Mas o pessoal do Fatigates fala uma coisa que é a gente pensar na carga mental. Que é aquela lista de coisas que fica na nossa cabeça, que a gente precisa dar conta e que a gente não consegue dar conta. Hoje mesmo, a minha filha acordou de madrugada pra fazer xixi. Eu tava no meu quarto. Ela foi fazer xixi, voltou e não deu batata, né? Ela voltou e a lista veio pra minha cabeça. Eu tô com três quilos de corretiva. Eu vou passar a olheira. Porque eu fiquei de quatro às seis tentando voltar a dormir, brigando contra a lista das coisas na cabeça. É disso que a gente vai falar. Como a gente consegue lidar com essa carga mental, com o cansaço provocado, por esse excesso de coisas que a gente não consegue dar conta de fazer. No meu caso, vou dar um exemplo do meu dia a dia. É quando eu preciso fazer o jantar. Eu não vou simplesmente para a cozinha e começo a fazer o jantar. Antes, eu tenho que, em algum momento, pensar no cardápio. Eu tenho que pensar se eu tenho os ingredientes praquilo que eu vou fazer. Se não, eu tenho que ver quem é que vai comprar. Ou onde que a gente vai comprar. Ou como que eu vou conseguir os ingredientes. Pra depois, finalmente, eu ir pra cozinha, cozinhar. Todo esse processo anterior, que fica também sob a minha responsabilidade, é que vai gerando o cansaço mental. Porque se eu esqueço uma dessas coisas, na hora do jantar, eu não consigo fazer. E desanda toda a rotina da casa. Então, você junta o cansaço do jantar, mas o cansaço da tarefa das casas do filho, da aula online, das tarefas que você tem que fazer, das coisas que não podem faltar. Todas aquelas coisas invisíveis, que a gente nem percebe que tem que fazer. Mas se a gente fosse listar no papel, tudinho. Pensar no tempero, pensar na lista, pensar na comida, pensar na tarefa, pensar na ligação que você tem que fazer. Dar uma lista interminável de coisas que se somam ao seu trabalho. As tarefas mais nobres, vai? Que você tem que dar conta. Tudo isso, gente, gera o cansaço mental. Ou seja, aquilo que a gente não quer, não pode ou não consegue largar o osso, sabe? É. Sabe como é que eu traduzo isso, Pátia? A história do cansaço mental em mim, gente? Uma experiência pessoal, tá? A diferença entre o que o meu corpo quer e o que a minha cabeça deixa. Os dois não se falam, entendeu? E por causa da minha cabeça, eu não consigo agir. Ou eu esqueço muita coisa, né? Ou eu me sinto incapaz de produzir aquilo que eu queria produzir. Afeta direto a produtividade. Então, como é que a gente lida contra isso? A gente vai dar hoje sete ferramentas concretas pra você lidar contra isso. A boa parte que a gente aprendeu com a Juliana Maris. Então, a primeira, que é muito legal, chama-se a coluna de ninguém. O que é se criar a coluna de ninguém? É o seguinte, gente. Você tá em casa, se você tem mais de uma pessoa na casa, vocês são uma equipe, tá? E essa equipe precisa saber dividir as tarefas. Mesmo as crianças pequenas, a partir de dois anos, já podem dar conta de participar da rotina de casa de um jeito lúdico, de um jeito divertido, sem a pressão de um adulto. Mas ela já pode ir aprendendo o que é participar da casa. As crianças estão mais velhas, tem um companheiro, uma companheira, mais gente ainda. Então, bora entender que o trabalho de casa é de todo mundo, tá bom? E ao pensar que é de todo mundo, essas pessoas precisam se organizar e se dividir. Então, a ideia é você fazer uma lista de tudo que precisa fazer na casa, que é importante, e dividir as tarefas. O que você faz, o que o companheiro ou companheira faz, o que o filho mais velho faz, o que o filho mais novo faz. E até que vai ter a coluna, ninguém. Essa é maravilhosa. O que é a coluna, ninguém? Você pega aquelas atividades que não cabem na agenda, porque todo mundo já tá cheio das atividades. Aquelas atividades que, assim, se ninguém fizer, ninguém vai morrer, ninguém vai ser prejudicado. E aí, cada um de nós vai saber que atividade é essa. Então, por exemplo, recentemente, eu descobri que eu consigo sobreviver sem fazer a cama. Consigo. Também descobri coisa que eu sei que eu descobri que a Paty é diferente de mim, cada um tem as suas características, que eu posso dormir à noite sem lavar a louça do jantar e deixar pra lavar no dia seguinte. E a Paty fazendo aquela cara de, então, ela não consegue, mas beleza. Eu não consigo. Mas eu consigo outras coisas. A história de não arrumar a cama, eu também não consigo. Eu consigo passar bem, tá tudo certo. Eu não preciso, por exemplo, arrumar todos os dias o revisteiro da minha casa, as revistas que ficam espalhadas. Ficam de um dia pro outro. Tá tudo bem pra mim. É. E falando das atividades profissionais, tem relatório que a gente não precisa fazer. Tem e-mails que a gente não precisa mandar. Tem coisas que a gente faz porque é ótimo, mas o ótimo é o inimigo do bom. Então, a coluna de ninguém, nesse caso, tem a ver com casa, mas acho que você pode pensar um pouquinho no trabalho também. É você, então, criar essa coluna de ninguém e assumir que algumas tarefas não vão ser feitas. Ponto. Diminuiu a lista de tarefas. Simples assim. A nossa ferramenta número dois é o dia do coringa, que eu, assim, já fazia intuitivamente, não tinha esse nome, mas eu adorei o nome. Dia do coringa, gente. É aquele dia que você coloca, pode ser um dia inteiro, ou pode ser um período do dia, ou algumas horas, em que você vai colocar pra resolver aquelas coisas chatas. aquelas coisas que precisam ser resolvidas, mas você vai adiando, vai empurrando com a barriga, e na verdade elas só ficam ali na sua cabeça. Então, assim, tira da frente, o popular tira da frente. Então, é o dia do coringa. Na minha casa eu estabeleci, até com as coisas do tempo junto, quarta-feira, porque é meu rodízio, então normalmente eu não marcava reunião fora e tudo mais, ficava em casa. Era o meu dia do coringa, era o dia que eu tirava pra resolver todas essas pequenas tem que comprar material pra fazer atividade de artes em casa pro tempo junto, tenho que ver quem é que vai consertar aquela janela que tá enroscadinha e eu nunca vejo, e vai sempre empurrando. Então, esse, quarta-feira é meu dia do coringa em casa. Ligar pra telefonia, pra reclamar do preço, que tá caro e você pode ter uma internet melhor, né? Exato. Essas coisas, gente. Aquela história de pagar conta, né? Marca um dia da semana que você vai ter que ficar na internet, bem, pagando aquele bando de conta que a gente recebe. Porque daí, como é aquele dia, você já tá pronto psicologicamente pra aquele dia que você vai fazer isso. Então, você acaba fazendo o mesmo e você tira essas coisas da frente. E faz o que dá naquele tempo também. Se não deu naquele tempo, você guarda pra semana seguinte, pra aquele novo dia e aquela atividade não fica te atrapalhando no dia a dia que você quer produzir e de repente é interrompido por uma atividade mais operacional, digamos assim, que não vai te ajudar, vai atrapalhar a sua produtividade. A nossa ferramenta número 3, na verdade, é uma dica, né? É delegar as tarefas de casa. Tem a ver super com o que eu falei no primeiro. Porque quando você pensa em estabelecer o dia, a coluna de ninguém, é porque você tá fazendo esse exercício de entender, olha só, a casa é de todo mundo. Todo mundo pode participar e até complementando o que eu falei antes. A gente tem um material no Tempo Junto, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é um material impresso, um PDF que você pode ver, que fala sobre quais são as atividades da casa que uma criança pode fazer por faixa etária a partir dos 2 anos. E você vai ter mais tranquilidade de saber no que você pode envolver os seus filhos, tá bom? A nossa próxima ferramenta é o que te energiza. Gente, pra gente aliviar a nossa carga mental, a gente precisa realmente fazer alguma coisa que dê um respiro, dê uma leveza ali dentro. O que que te dá essa energia? No nosso caso, a gente obviamente vai indicar brincar. 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 Brincar com seu filho. A gente nem combinou e falou igualzinha. Falou igualzinha. É isso. Brincar. Simples assim. Brincar é uma coisa que, isso a gente pode falar de cadeira, é comprovado por estudos. Brincar alivia a nossa carga, desestressa o adulto. Então a nossa dica é brincar, mas cada um pode encontrar aquilo que te energiza pra fazer naqueles momentos em que você tá se sentindo realmente mais exausta no dia. Respirar, tomar um banho longo, sentar no cantinho da calma e por aí vai. Ah, e sabe uma coisa que eu faço e que também me energiza, que tem gente que acha estranho, eu tomo banho com o banheiro apagado, com a luz apagada. O fato de não ter aquela luz do banheiro. Os estímulos visuais. É, só uma penumbra. Pra mim aquilo, eu saio renovada. Nossa, que maravilha. No meu quarto tem uma varanda. E lá de tarde bate no solzinho. Então eu resolvi que depois do almoço eu vou ficar 15 minutos, gente, no relógio. 15 minutos. Lendo um livro, sentada na varanda. Quando tá sol, então maravilhoso. Tem um solzinho batendo. Aquilo é fundamental pra mim. Então cada um encontra o seu caminho, tá? Bom, a nossa ferramenta número 5, eu adoro o nome dela. É a lista... Tadá! Tadá! O que será isso, né? É como se fosse a lista surpresa. Na verdade, esse termo até vem de uma escritora chamada Gretchen Rubin. Que eu acho que é assim que se fala o nome dela, não tenho certeza. Também é uma ferramenta que a gente conheceu pelo pessoal do Fati Gatis. E ela fala o seguinte. Quando você tá se sentindo aí destruída, destruído, né? Porque você não conseguiu fazer nada. Não conseguiu ser produtivo. Não conseguiu fazer. A lista Tadá é você parar pra fazer uma lista de tudo aquilo que foi importante que você conseguiu fazer. É aquela coisa da lente cor-de-rosa, né? Virar a chavinha. O copo meio cheio, meio vazio. Você tá se sentindo a pior pessoa do mundo. Porque não deu conta de tudo que precisava. Enrolou, procrastinou, o cansaço te atrapalhou. E aí você desvaloriza tudo que você fez. Às vezes você para pra sentar. Não é pra fazer isso todo dia, não, tá? É uma vez na semana. É de tempos em tempos. Porque todo dia é uma cobrança de nada, né? Todo dia você tem que ter feito alguma coisa muito legal. Às vezes não é bem assim. Mas lá, pega o final de semana. Em algum momento da semana que você tá se sentindo mal. E você começa a escrever. Mas pera. Semana foi ruim, mas eu consegui. Aí você pode colocar tanto as coisas bobas. Tipo, eu consegui ligar pra aquela pessoa que eu precisava falar. Quanto as conquistas profissionais mesmo. Assim, olha, eu consegui desenvolver um produto novo. Eu consegui desenvolver. Fazer uma coisa que era difícil. Superar uma barreira que eu tinha. E aí quando você olha pra essa lista das coisas de boas. Você percebe que. Mesmo com as adversidades. Você conseguiu fazer coisas importantes. E é nisso que a gente tem que se agarrar. Pra conseguir continuar fazendo as coisas que realmente importam. E não se preocupar tanto com produtividade. Capacidade de fazer tudo. E se auto-impor um limite. E uma capacidade de fazer coisas. Que no fundo não tá compatível com você naquele momento. Essa coisa de priorizar é muito legal. Saber o que importa, né? Às vezes uma coisa importante no dia que você fez. Pode ter simplesmente ajudado seu filho na aula. E que, né? Você fez ali na correria. Te atrapalhou pra não fazer outras coisas. Mas, cara, você ajudou seu filho na aula. Deu certo. Tá tudo certo. Exato. Opa! Como eu tenho feito isso. Eu não fiz aquela coisa. Mas foi mais um dia com a criança. Na aula online. E é isso, né? A nossa sexta ferramenta é dar conta pra abrir mão. É a gente sair do dar conta e ir para o abrir mão. Confesso que isso é muito difícil pra mim, pessoalmente. Essa capacidade que algumas pessoas têm de entender que tudo bem... Olha ela fazendo micagem. É verdade, gente. Ela quer dar conta de tudo. Eu brinco com ela. Coração aberto aqui. Exatamente. Eu brinco com ela. Coração aberto. Essa capacidade que as pessoas têm de entender que tudo bem se você não dá conta. Abre mão. E todo mundo vai continuar gostando de você mesmo assim. Você vai continuar sendo aquela pessoa profissional. Aquela pessoa que produz. Que é produtivo. Então. Pra mim é uma dificuldade muito grande. É uma luta diária. Por isso que essa ferramenta me toca profundamente. Mas é muito importante. E eu sei o quanto é importante. Você parar de achar que você vai dar conta de tudo. Porque você não vai dar conta. O dar conta é você conseguir fazer as micro pequenas coisas e as grandes coisas. Então você faz aquilo que não importa. Aquilo que importa. E daí você vai... E não vai dar certo. Alguma coisa vai sair na minha boca. Algum pratinho vai cair. Sabe os pratinhos chineses? Que eu adoro dar esse exemplo. Que você tem que ficar equilibrando pratinhos no seu dia a dia. Que nem aqueles chineses equilibristas. Então. Uma hora o pratinho vai cair. Se você for querer dar conta de tudo. Então passa pro abrir mão. E abrir mão assim. Feliz. Sem culpa. Abrir mão. Isso eu não vou fazer. Sinto muito. Lamento. E você vai perceber que na real. E aí de novo. Exemplo meu. Quando você abre mão. Você fala assim. Nossa. Ninguém nem percebeu que eu não faço mais isso. Ninguém nem notou. Pra você ver como você tava fazendo um monte de coisa sem importância. Exatamente. Gente. Essa história também de novo. Vale pra vida. Porque às vezes a gente fica aqui falando. De carga mental. Parece uma coisa meio só de mãe. De quem trabalha em casa. Não é isso. Tá gente. Mas vale tanto pra esse lado do trabalho da casa. Então por exemplo. Começou a pandemia. E uma coisa que a gente fez muito rápido. Foi abrir mão de passar roupa. A gente botava. A gente tem secadora em casa. Isso facilita. Tá. A gente tirava a roupa da máquina de lavar. Botava na secadora. A gente tirava a roupa da secadora. Dobrava. E passava a usar. Ninguém sentiu falta. De todo um processo chamado passar roupa. Que simplificou a nossa vida. Do lado profissional. A gente tem aqui uma empresa. A gente chuta. E tem um monte de coisa pra fazer. Então volta e meia. Eu e a Pathy. A gente se pega. Falando. Vamos lá. Faz sentido. Vamos ver. Qual o tamanho do esforço que isso vai dar. A gente quer fazer uma coisa muito legal. Mas o esforço vai ser enorme. E o benefício vai ser pequeno. Então a gente tem aquela história da matriz de complexidade e impacto. Se a coisa é altamente complexa. Mas tem pouco impacto. Pode abrir mão. E a gente abre mão e tá tudo certo. Então vale pra vida pessoal. Vale pra vida profissional. Vale pra vida em casa. De dar conta pra abrir mão. E pra terminar nossas dicas. A gente tem outra que é ótima também, né Pathy? Sem remédio. Remediado está. Aí minha gente. É o seguinte. Olha. Como é que é. Eu tinha uma frase no meu trabalho que falava assim. Olha. Se deu errado é porque não acabou ainda. Porque no final sempre tem que dar certo. Tem que dar certo. É. Vamos combinar. Não deu. Não tem jeito. Não deu. É. Não deu. É uma ciência. A minha voz falava muito isso. É. Ciência de voz. A gente fala aqui meio que sorrindo. Sabe que no dia a dia isso não é fácil. Mas é um outro aprendizado. Tá? Pra gente acumular no dia a dia. Pros nossos filhos também. Você tentou? Você fez o que você podia? Você fez o que estava no seu alcance? Beleza. Não deu certo. Você vai conseguir voltar no tempo? Vai conseguir fazer? Não vai. Então. Bora pra frente. Né? Cada um vai encontrar jeitos mais fáceis e mais difíceis de lidar com isso. Não é tão simples pra todo mundo. Mas é uma arte pra gente desenvolver. Aprender a lidar com o fato de que olha. Não deu certo. Paciência. Bola pra frente. Vambora. Aí vamos fazer um bom exercício pra lidar com não tem remédio e remediado. É voltar e fazer a lista. Tadá. Tadá. Que é você pegar e olha. Deu um monte de coisa do errado. O que que deu certo? E aí você cria a lista tadá daquela situação. Já duas ferramentas numa só. E já consegue lidar melhor. Exato. Tem uma técnica de basquete. Eu não vou nem tentar lembrar o nome dela agora que eu não vou conseguir. Mas eu lembro da dica que ela dá. Que é a seguinte. Porque a gente quando o do ser remediado está. A gente se frustra às vezes porque não deu certo. Então ela fala assim. Ok. Você tem 24 horas pra curtir a sua frustração. Depois vira a página e vai embora. Se é uma coisa muito boa também. 24 horas pra você celebrar até. Depois gente. Vira a página. Que o mundo tá chegando junto. Então assim. 24 horas é o seu tempo. E repete isso direto pra gente no dia a dia também. Gente ó passou 24 horas. A gente tanto. E ela fala. Ó gente já passou um dia. Bora pra frente. É um exercício tá. E a gente vai usando isso no dia a dia. Vai facilitando. Então essas foram as nossas. As nossas não gente. Essas foram as ferramentas que a gente aprendeu. Junto com o Fatigats. Pra ajudar a aliviar o cansaço mental. Então eu convido vocês mais uma vez. Pra conhecer o canal da Fatigats. A gente vai colocar aqui na descrição. Tanto o link pro Instagram. Quanto o link pro canal delas aqui no YouTube. Tá bom? Mas aí vocês vão me perguntar. Patrícias. O que que isso afinal de contas tem a ver com os nossos filhos? Não é verdade? Tem tudo a ver com a nossa relação com os nossos filhos. Sabe por quê? A Pathy sempre conta de uma conversa que ela teve com a doutora Ana Escobar. A pediatra Ana Escobar. Sobre essa relação com os filhos. E a doutora Ana Escobar falou pra ela o seguinte. Pathy. Coloque a frase da doutora Ana Escobar pra eu não falar errado. Ela sempre fala o seguinte. Pathy. Sabe qual é o segredo pra você ser uma boa mãe? Você está bem com você. Estar bem com você é a coisa mais importante que você pode fazer pro seu filho. Porque se você estiver bem com você, você vai conseguir ter energia pra ele. Exato. E quando a gente tá com o nosso cansaço mental, a gente não tem essa energia de estar com o nosso filho. Então, é pra isso que serve. Pra melhorar a nossa relação. E como eu falei no começo, a gente fez outros vídeos que também falam sobre outros tipos de cansaço e como a gente consegue lidar com o cansaço no nosso dia a dia. Então, continua acompanhando a gente nesse vídeo que vai aparecer aqui, tá bom? Tchau. Tchau.